Oi pessoal, meu nome é Bárbara Machado e eu tô aqui hoje pra falar com vocês um pouquinho da minha experiência no Bootcamp da Lala. Então, eu participei do Bootcamp da Lala lá na Colômbia, em Mendelín, em dezembro de 2017. E foi com certeza uma das melhores experiências de toda a minha vida. Lá eu tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis e isso pra mim eu acho que foi o principal ponto de todo o Bootcamp. Tanto os participantes quanto os mentores são pessoas excepcionais, cheias de conhecimento e totalmente dispostas a te tirarem das zonas de conforto e te fazerem aprender com elas. A segunda coisa que eu mais gostei da minha experiência no Bootcamp da Lala foi o conhecimento aplicado. Tudo que a gente aprendia lá, a gente aprendia aplicando na vida real, em algum case. Era muito bom na massa e isso foi ótimo pra mim. E em terceiro lugar, o que eu mais gostei na Lala foi com certeza o conhecimento que eles fazem você aprender. Então eu aprendi muito sobre design thinking, community building, liderança, comunicação, como me apresentar melhor, como poder falar melhor sobre mim mesma lá. Isso foi assim, excelente, me ajudou em tudo que eu fui fazer depois da Lala. E com certeza a Lala foi um dos motivos que me ajudaram a chegar aqui onde eu estou hoje. Atualmente eu estou no meu primeiro ano de graduação na Minerva, estou morando em São Francisco. E com certeza a Lala tem um papel muito importante nisso. Então através deles eu pude fortalecer o meu application, também pude ter mais chances pra conseguir a bolsa da universidade. Além disso, antes de vir aqui pra Minerva, eu tive algumas experiências de trabalho, consegui trabalhar no summer job da Estônia em pagamentos. A Lala também contou como uma experiência, um diferencial do meu application pro summer job. E enfim, eu só tenho coisas boas pra falar sobre a Lala, uma experiência fora de série. Eu não tenho nem palavras suficientes pra poder falar tudo de bom que eu consegui experimentar lá. Recomendo 100%, você vai fazer amigos pra sua vida inteira, vai ter um network fenomenal. Pessoas que estão realmente dispostas a mudarem os grandes problemas do mundo. Pessoas dispostas a solucionarem os problemas da América Latina. Lá você consegue ver que a América Latina tem esse jeito. E a gente que vai fazer essa mudança. Nós conseguimos cuidar de nós mesmos. E lá você vai ver o pessoal que vai fazer essa mudança. Então não perca tempo, aplique já. Recomendo 100%. Tchau, pessoal!